Obrigada. É só falar. Mas tudo vai. Está bom. Obrigada. Pedro, quando for falar, preciso que use o microfone, que a gente está a gravar. Por quê? A gente tem então um jeito, ou mesmo eu seguro para vocês, eu vou estar do vosso lado. Eu peço um suporte. Um suporte. Um suporte. Um suporte. Não tem problema, a gente vê se a colega... Ali não tem? Não tem encaixe para este microfone. Depois eu vejo com a colega Carla se há um suporte. A primeira possibilidade, depois, do intervalo de um suporte. Então, Rita e Carla, pedi para usarem sempre o microfone. Nós estamos a gravar. Aqui pela primeira... Nós sempre gravamos, mas pela primeira vez, uma turma de fora de Portugal vai participar do projeto. De Macau. O projeto ficou um pouco... Era para agora. Nesse instante, os educadores de Serrave estar... Não, uma turma da escola portuguesa de Macau. Uma turma não, 19 turnos. Era para os educadores de Serrave estarem lá agora, só que tivemos que adiar a viagem por conta da quarentena, que agora está mesmo muito séria. E nós vamos mandar o vídeo do cenário para eles. Então, sempre que usarem, sempre falarem, vou ter que usar o microfone. Depois, a Carla está aqui. Está? Está sempre. Está sempre. Alô? Olá. Alô? Bom dia. Bom dia a todos. Apesar de alguns estarem ainda a chegar, nós vamos começar para não atrasarmos demais o nosso cronograma hoje, que é bastante rico, bastante enriquecido com todos os convidados. E temos uma intensa programação, não só das discussões todas que os convidados estão a trazer, mas também temos algumas questões a tratar de ordem prática relacionadas ao projeto com os professores, a entrega dos leporelos ao final. Então, bom dia, bom sábado a todos. Queria começar só a lembrar, todos têm o programa das atividades, mas estamos agora a fazer boas-vindas. Logo depois, eu vou passar a palavra à Rita, e já vou apresentar de uma maneira mais apropriada a Rita, a Carla, também os outros convidados, o Jorge e o Pedro. Entre a apresentação da Rita e da Carla, nós não vamos fazer um debate nesse momento, nós vamos fazer um coffee break, depois o professor Jorge faz a apresentação, o Pedro, e aí, sim, nós vamos todos nos reunir, os cinco, para debater, abrir o debate. Eu vou levantar algumas questões e, obviamente, abrir o debate aos professores. E aí, depois, bem ao final, temos entrega de materiais, esclarecimento de algumas dúvidas, e aí são dúvidas muito específicas com relação ao desenvolvimento do projeto, falamos mais sobre isso. Mas eu gostaria de entrar a dizer algumas palavras sobre os convidados de hoje e também sobre o tema de enfoque do nosso projeto anual com escolas esse ano. Então, aqui na ponta, eu tenho a Rita Pedro. Fiz um apanhado biográfico, tentando não ser tão formal, mas é um pouquinho informal. A Rita Pedro estudou filosofia na Universidade Nova de Lisboa e, desde 1999, dinamiza ateliês e orienta formações a professores com ênfase ao pensar a filosofia e a infância. Atualmente, a Rita é doutoranda sobre orientação do filósofo José Gil e colabora em um laboratório de pesquisa em filosofia prática e aplicada pela Universidade... Universidade de Egeu? É? É, Rote. Sim. Eu li e falei, uau, que incrível, mas depois não acreditei se eu estava lendo certo. Trabalho em parceria com vários artistas e hoje, inclusive, sai correndo de cá para participar das comédias do Minho, é isso? Muito obrigada, Rita. A Carla, que está aqui ao meu lado, é artista, investigadora e professora universitária, da Fibalp, aí Fibalp, Exade. A Carla é doutorada em Práticas Artísticas pela Goldsmith University. E, em 2016, a Carla recebeu uma bolsa de investigação chamada Cultural Engagement Fund. E, com essa investigação, a Carla desenvolveu um acompanhamento e toda uma pesquisa ao redor de um trabalho de um centro comunitário londrino chamado The Mill. Eu imagino que a Carla vai trazer alguma coisa sobre isso ou não. Tem outros projetos. Carla foi cofundadora do Coletivo Feminista de Investigação Artística chamado Zoina e da Associação Caldeira. Essa, sim. A Caldeira, eu vi que tem alguma coisa. Não, é rastreio. Ok. Estou spoiler tudo. Depois do intervalo para o Coffee Break, nós temos o professor Jorge do Ramos Zó, professor associado do Instituto de Educação da Universidade de Lisboa, professor convidado da Universidade de São Paulo, no Brasil, onde leciona temáticas relacionadas com a história da educação, história cultural e das mentalidades. Jorge do Ramos Zó é autor de diversos textos e coordena projetos de investigação, também pelo Ministério da Educação. destaco nessa trajetória. Gostaria de destacar que o professor Jorge do Ramos Zó é autor de vários livros e destacar a sua mais recente publicação, que, inclusive, será lançada aqui no Porto, já foi lançada em Lisboa, mas aqui no Porto será lançada hoje, às 17h30, na Livraria de Serralves, e a publicação chama-se Fazer à Mão por uma Escrita Inventiva na Universidade. O nosso outro convidado, o nosso convidado arquiteto, é o Pedro Levi Bismarck, que é formado em arquitetura pela Universidade do Porto, foi assistente convidado da universidade durante um longo período. Me corrija se eu estiver errada, Pedro, entre 2015 e 2019? Correto. É investigador do Centro de Estudos de Arquitetura e Urbanismo, editor da incrível revista Puncto, eu enfatizo incrível, porque realmente existe uma reflexão de grande pungência que é feita ali, que eu admiro demais, escreve para diversas revistas e jornais, e é um dos mais, aí eu coloco de uma forma um pouco mais livre, um dos mais lúcidos intelectuais em atividade no país hoje. e mais lúcidos e corajosos. Tenho realmente muita admiração pela coragem da escrita do Pedro. Gostaria de agradecer a todos. E, para introduzirmos o tema, então, do nosso projeto anual com escolas deste ano, queria muito, muito rapidamente dizer algumas palavras, e não, opa, não queria entediá-los, mas um pouquinho só para chegar, como é que chegamos a esse tema da micro-democracia. Nós falamos sobre ela, sobre democracia, o tempo todo, anunciamos a sua morte, também dizemos que, mesmo sendo imperfeita, ela é a nossa melhor alternativa social, saudamos-na como uma das grandes pilares da civilização, citamos a sua origem grega e gostamos de lembrar a sua etimologia, mais do que conhecida, de democracia, mas o fato é que, hoje, por todos os lados, vemos claros sinais de que os valores democráticos se encontram, mais do que nunca, em disputa, ou mesmo, eu diria, em perigo. O Serviço Educativo da Fundação de Serralves escolheu o tema da democracia ao enfocar, então, a democracia na sua dimensão cotidiana. E uma das inspirações, entre muitas, quando pensamos em democracia, a bibliografia e as citações são inúmeras, mas uma dessas citações foi particularmente inspiradora, que é uma citação de um doutor, um médico, que foi filósofo, foi teólogo e também foi um organista, ao qual tenho grande admiração, que é o Albert Schweitzer, que atua bastante na África, numa vila chamada Lambarena. O Schweitzer diz que a democracia começa dentro da família, na vida cotidiana. E aí é disso que nós... Parece uma frase muito simples, mas que tem reverberações muito importantes. E é daí que nós partimos, de pesquisar como ela acontece nessa vida cotidiana. Com o tema micro-democracia, nós decidimos, o Serviço Educativo decidiu estimular dois pontos principais. Processos de constituição de assembleias, de fóruns, de encontros entre os alunos e de debate entre os alunos. E, como segundo ponto, incentivar, através dessa dimensão conjunta, a transformação de algum elemento identificável nas escolas, que seria escolhido pelas turmas, e algo de preferência muito simples, porque nos interessava justamente o processo, não nos interessava a grandiosidade dessa transformação. Nos interessava justamente o processo de constituição do fórum, de conversas entre os alunos e de prática conjunta dessa transformação. O que nos... O enfoque, portanto, do nosso... Todo o trabalho que está a ser desenvolvido pelas escolas e que vai chegar à nossa exposição, que já tem data de abertura, peço, por favor, para os professores anotarem, o dia 20 de maio, às 17h30, Então, particularmente, o que nos interessa é esse processo percorrido, processo de diálogo, de discussão conjunta, de temas de interesse comum e que, de alguma forma, magnetizassem e criassem e incentivassem esse hábito da conversa, da discussão. Queria fechar só essas boas-vindas com uma outra frase que aí faz bastante sentido com essa vontade de incentivar a Assembleia, o diálogo, que é essa outra... essa parte da democracia não romantizada. A democracia... Essa é a frase de um político alemão, chamado Manfred Rommel, não é o Rommel da Segunda Guerra Mundial, é outro, mas diz que a democracia é uma instituição que organiza a dúvida, a desconfiança e a crítica, e é extremamente... por isso que ela tem tanto êxito. Então, quando falamos de democracia, também nós tendemos a procurar o consenso, a procurar... E ela justamente não é isso, ela é essa fricção, por isso ela é tão também dolorosa. Muito obrigada a todos. Então, agora passo a palavra à Rita, cujo tema que nos sugeriu, nós fizemos uma sugestão a todos os oradores que tivessem necessariamente um ponto de interrogação no tema, porque gostaríamos de fazer quase como um ponto de situação, nos perguntarmos como é que isso anda hoje, não necessariamente para o negativo, também para o positivo. Então, a Rita escolheu como título o que acontece quando as crianças estão a pensar em conjunto. É este, não é? Então, eu queria só dizer que não estou a fazer o doutoramento com o José Gil porque já está aposentado. E era só esse... Eu fiz o mestrado, mas o professor José Gil já está aposentado. Exato. Mas estou a fazer com outra pessoa. Para ele não ficar chateado, só via. Sim. Então, muito bom dia. Gostaria aqui, então, de apresentar esta questão, o que é que acontece quando as crianças estão a pensar em conjunto, no espaço, no contexto escolar, ou fora da sala de aula. Eu tenho desenvolvido, então, uma prática filosófica com as crianças em vários contextos. Não são em escolas, como serviços educativos, teatros, formação de professores, mas também tenho colaborado com vários artistas. E, portanto, há 18 anos que estou a ouvir as crianças pensar. E é uma prática que conduz a uma reflexão sobre o que é a infância, como é que nós podemos olhar de outra maneira para as crianças quando as ouvirmos pensar. Porque há uma tendência a pensarmos a partir da criança como aquela que aprende, não é? E o adulto que vai ensinar a criança a pensar. Mas quando realmente escutamos as crianças pensar, percebemos que há uma necessidade de desaprendermos e de nos questionarmos como se fosse pela primeira vez sobre questões que são questões da humanidade e questões muito antigas. Então, o que é que acontece quando as crianças pensam em conjunto? Porque antes de ter havido esta ideia de levar a filosofia para as escolas ou de criar momentos reflexivos na escola, as crianças já tinham perguntas filosóficas, não é? Sempre tiveram perguntas filosóficas. A filosofia e a infância, penso que não é uma invenção nova de agora, não é? Faz parte da infância as crianças terem perguntas sobre a origem, de onde é que nós vimos, qual é a mãe da mãe da mãe da mãe, qual é a primeira mãe de todas, qual foi o primeiro homem a existir, como é que isto tudo começou, como é que o universo surgiu, qual foi a primeira coisa a ser criada, portanto, perguntas que já os pré-socráticos, os filósofos pré-socráticos também questionavam. As crianças têm essas perguntas, perguntas metafísicas, perguntas ontológicas sobre o ser, perguntas da estética, sobre o belo, sobre a arte, perguntas éticas, sobre a amizade, por exemplo, e outras. Portanto, as crianças trazem consigo muitas questões, que são questões de natureza filosófica, e não deve ser de agora, não é? Vocês já vão perceber porque é que eu estou a fazer esta pergunta. sempre fizeram essas perguntas, simplesmente não havia uma oportunidade, um momento, para elas partilharem essas perguntas umas com as outras. Então, o que eu acho que há de novo, agora na prática da filosofia com crianças, é esta situação de estarem 20, várias crianças, 20 crianças, a pensarem em conjunto. Então, o que é que acontece? Quando há 20, vindo uma turma, um grupo de crianças, a pensar em conjunto, a espelhar umas nas outras, as perguntas a partilhar, a descobrir que as outras também têm perguntas semelhantes, como é que o pensamento, a partir desta situação, de estarem em conjunto, a pensar sobre uma questão, o que é que acontece ao pensamento? O que é que se desencadeia? O que é que acontece? Então, isso é que eu acho que é uma novidade, algo que é novo nas escolas, esta prática, é uma prática nova, e que inaugura uma nova forma de pensar. Então, eu vou aqui mostrar um pequeno filme, primeiro sobre uma criança a fazer uma questão sobre o que é que acontece quando nós morremos, que é uma pergunta que também faz parte da infância, que muitas vezes nós adultos sentimos dificuldade em abordar alguns temas, como este. Uma vez uma professora tinha dito estou muito preocupada, a minha aluna tem muitas questões sobre a morte, alguma coisa não deve estar bem. Então, vamos fazer uma ação, uma conversa sobre essas questões que a sua aluna escreve no diário, e a professora ficou muito surpreendida porque mais de metade da turma tinha essa questão, não é? Portanto, a questão sobre o que é que acontece quando nós morremos. Uma psicóloga, psicanalista, Françoise Doutor, e ela conta que, quando tinha quatro anos, numa biografia sua, quando tinha quatro anos, ela colocava-se essa questão, não é? E estava sempre com medo de fazer essa pergunta. Ela tinha uma ama que a trazia da escola para casa e elas passavam por uma uma ponte e por baixo passava o comboio e então, uma vez que ficou cheio de fumo e ela encheu-se de coragem perguntou, mas o que é que acontece quando nós morremos? E a ama ficou sem, não tinha resposta, não é? Então, ela percebeu que os adultos não sabem tudo. isso é uma coisa que acontece. Ainda ontem, numa sessão, ao fim de uma hora, das crianças estarem a fazer perguntas metafísicas, disseram, mas então, porquê é que nós vamos à escola se o professor não sabe tudo, não é? Portanto, esta relação do saber, do professor que sabe e da criança que aprende, é, durante estas sessões, uma relação que é desconstruída, porque são perguntas que não têm uma resposta pronta, feita, não é? São perguntas que obrigam, que forçam o pensamento. Então, o que é que acontece quando as crianças pensam em conjunto? Elas pensam. Mas o que é isso? Pensar, não é? Então, pensar no sentido de começar a pensar em ideias novas, ideias que elas não tinham pensado antes, ideias que não lhes tinham ocorrido antes. Então, há uma força, não é? Uma dinâmica que se instala nestes grupos e que faz, que força o pensamento e que faz com que aconteça, com que surjam ideias e perguntas que nunca tinham sido pensado antes pelo grupo. Inclusive, as crianças podem compor novas respostas em conjunto, não é? Compor, mas o que é que é isso de compor ideias? Nós compomos ideias a partir de outras. É isso, pensar. Outra coisa que acontece é fazer perguntas, não é? Mas muitas vezes, na escola, as perguntas estão prontas. não sei se concordam comigo. As perguntas já estão feitas, não é? O professor faz uma pergunta e a resposta também já está preparada, não é? O aluno tem que acertar na resposta certa, que é uma resposta que já está pensada, não é? Então, nas sessões de filosofia, me diga. Em arte não, em arte não. Ótimo. Ótimo. E nós estamos aqui no plano da filosofia, usamos muito o pensar, o que não quer dizer que não se pense com o corpo, não é? Que é outro assunto. Porque o pensar pode não excluir o sentir e o viver, não é? Portanto, as crianças têm mesmo essa necessidade de inscrever o pensamento nas suas vidas, não é? não vêem as ideias fora do contexto da vida, da prática, do concreto, não é? Então, inscrever o pensamento na sua vida quer dizer, fazer com que as ideias façam sentido para o cotidiano, não é? Por isso é que é muito importante deixar as crianças, voltando à questão da pergunta, fazer as suas perguntas, construir, fabricar a sua pergunta. Muitas vezes, se o adulto leva a pergunta, há todo um processo de pensamento que é excluído, não é? Porque a pergunta já indica um caminho do pensar, não é? A pergunta já tem uma direção, mas se eu crio a própria pergunta, eu também estou a construir esse caminho primeiro do pensamento, de para onde é que eu vou, também estou eu própria a traçar o caminho do pensamento. então, muitas vezes, podemos passar várias horas a fabricar uma pergunta, não faz mal, isso já é um exercício filosófico, fabricar a pergunta, não é preciso a pergunta estar logo pronta, a resposta está logo pronta, nós temos muito uma necessidade de responder, de perguntar, das coisas estarem, então, como falou do processo, não é? há muito, nesta prática da filosofia com crianças, damos muita importância ao processo, ao dar tempo para a pergunta ser feita, para a resposta ser feita, para nos conhecermos, para nos encontrarmos, e não tanto aos objetivos, ou ao programa, ou aquilo que eu quero, que eu quero, não tanto a ideias antecipadas daquilo que eu quero, eu quero que nesta, hoje, pense sobre determinada questão, não, eu não sei o que é que vai acontecer, ou eu vou-me deixar surpreender pelas perguntas das crianças, porque, se uma criança faz uma pergunta filosófica, isso é uma forma de desprogramar o meu pensamento, como é que eu vou-lhe explicar isto? Se numa aula de matemática, por exemplo, uma criança quer saber de onde vêm os números, ou, como outro dia me perguntaram, então, mas como é que eles inventaram os números se eles nunca acabam, não é? Se tiveram que inventar o primeiro, o segundo, o terceiro, por aí fora, até o último, mas se eles nunca acabam, como é que inventaram os números? Portanto, é uma pergunta que não se está à espera, por exemplo, numa aula de matemática, não é? A aula vai num sentido, e a pergunta vai num outro sentido, parece que desprograma, não é? Não, mas agora não tenho tempo, espera, onde é que eu coloco esta pergunta? Na escola, não é? Como é que eu vou abrir espaço para responder a esta pergunta? que nem sequer tenho uma resposta imediata? tem um filho muito, que me questiona muito, sim, sim. A vida inteira. Então, vou aqui pôr este primeiro filme, com a primeira questão sobre a morte. se nós morríamos eternamente, ou não fazíamos nada, ou se voltávamos outra vez. Ok. E agora achas que voltamos? Portanto, nós morremos eternamente, esta é a pergunta, não é? Ou voltamos outra vez? Há uma morte definitiva, ou... foi ontem, foi ontem, que uma criança me disse, mas nós vivemos para morrer, isso não faz sentido nenhum, isto é uma, há hipóteses infinitas, portanto, estamos sempre a voltar, sempre a voltar, mas depois esquecemos, a alma fica lá, com os nossos pensamentos, e depois esquecemos, voltamos, 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 mas não nos lembramos que voltamos. Agora, morrer, viver para morrer, isso é que não é possível. Então, esta questão da criança, voltamos, é para sempre? Sim, acho que sim. a minha mãe, tinha uma cadela chamada Diana, a minha cadela também chama-se Diana, por isso... Ok, por isso? Podiam ter parecensas, tipo, eu tenho parecensas, tenho os olhos azuis, igual a da minha avó, por isso podia... Podia o quê? Tirar a alma dela. Como podias ter a alma da tua avó? Sim. Como é que nós ficamos, senhora? Como é que ficamos, senhora? Como é que do nada existe o nada? Alguma coisa? Como é que do nada existe o nada? Esta é a segunda questão, como é que do nada existe alguma coisa? Não sei se aqui alguém conhece o Leibniz, filósofo moderno, que ele dizia porquê que existe o ente e não há nada, não é? Então é uma questão muito parecida, é uma grande questão da metafísica filosófica, esta questão do Nuno, que é o terceiro ano, oito anos, como é que existe alguma coisa? Como é que do nada existe alguma coisa, não é? Porque ou existe sempre alguma coisa que cria outra coisa, não é? Ou existe uma primeira coisa que cria outra coisa, mas essa primeira coisa, como é que ela foi criada? Ou então alguma coisa surge do nada, não é? São questões metafísicas, não é? Então é esta questão que é muito próxima da questão do Leibniz, porque é que existe o ente em vez do nada, que ele descreve na metafísica, que esta criança está aqui a colocar. Eu acho que o nada é o espaço que está à nossa volta. Nada é o espaço que está à nossa volta. Pode-se sentir o vento, pode-se sentir o vento, quando o vento está forte e sente-se o vento, mas como é que o vento, como é que é o nada se pode sentir? Se tu não me sentires, não ouvires, não sentes, não ouves, nem vês, é o nada. Hum, acho que não sei, mas... Não, o saco, acho que foi algum de nós, o saco tem ar, tem. Nós fazemos assim com o saco e depois fechamos, e se formos assim a fazer, ele tem ar. E se nós fizermos assim, com muita força, ele rebenta e sente-se o ar. Ou com um balanço. Sardine, crocodiles, crocodãs, gudãs, e raci-ti, e raci-ti, e raci-ti, raci-ti, sardine, crocodiles, crocodãs, gudãs, se não será, patois, le chá. Ok, então, estou aqui, vou aproveitar, isto é uma sessão de filosofia, em que as crianças estão todas em roda, e vamos inscrevendo as ideias, num papel de cenário, no chão, que é uma forma de irmos mapeando o pensamento, não é? Vai uma ideia, vai para ali, vai para ali, como eu estava a tentar explicar, desculpa, não estou habituada a falar em microfone. Como eu estava a tentar explicar, durante estas sessões, o pensamento vai traçar um caminho novo, não é? E as ideias das crianças vão-nos surpreendendo, porque são ideias que não estávamos à espera, não é? E isto vai desprogramando o pensamento do adulto, é isso que acontece. Não tanto nós, não se trata tanto do adulto ensinar a criança a pensar, não é? Mas de procurar um encontro possível entre a criança e o adulto, num espaço de indissernibilidade, não é? Em que já não sabemos qual é que é adulto, qual é que é criança. Porque podemos pensar a infância como a primeira fase da vida, não é? Por exemplo, numa linha de tempo cronológica, em que aí vamos pensar, a criança com seis anos vai pensar isto, vai aprender isto, com sete anos vai aprender aquele conteúdo, e aquele, e aquele, e assim nós adultos conseguimos programar a criança, programar a infância, não é? E é assim que a escola normalmente está pensada, de acordo com idades e com conteúdos programados, não é? Mas nestas sessões é um tempo em que isso é desprogramado. Há um pensamento ao contrário, há algo que vem num movimento que é inesperado, que é novo, não é? Então o que é que acontece quando as crianças pensam em conjunto? É uma oportunidade, exatamente, para desprogramar esse tempo da infância que é pensada como primeira fase da vida. Na filosofia nós pensamos o tempo de várias maneiras, podemos pensar como cronos, não é? Cronológico, o tempo cronológico, numa linha do tempo cronológica em que a infância ocupa a primeira parte, não é? A primeira parte da vida, ou podemos pensar como kairos, kairos que é a oportunidade, a oportunidade de eu estar aqui hoje, por exemplo. Ou perco o comboio, ou perdi a oportunidade de ir para outro lugar. Ou então podemos pensar o tempo como um tempo intensivo. Um tempo intensivo que é descrito por um conceito de Heráclito, que é o aion. Portanto, o cronos, o kairos e o aion. E o tempo aion, por exemplo, quando uma criança brinca, não é? Ela não vai dizer eu tenho 10 minutos para brincar, ou eu tenho 15 minutos. Há uma imersão naquilo que ela está a fazer, um mergulho total, que ela já não distingue, ela da brincadeira, ela do que é que está a acontecer à volta e que faz esquecer o tempo cronológico, não é? Então, aqui, nestas sessões de filosofia, é uma oportunidade para retirar a criança desse tempo cronológico, o tempo programado, aprender isto para aquilo, saber isto para atingir aquele objetivo, aprender isto para depois poder aprender aquilo, não é? Pensamos sempre, uma coisa leva à outra com um objetivo de aprender, de vir a ser isto, de vir a ser um bom adulto, de vir a ser um bom cidadão, de vir a ser um bom pensador. Então, e porquê fazer sem esse, como é que nós podemos perspectivar a criança, colocá-la fora desse tempo cronológico, fora desse programa, fora desses objetivos? É essa aqui a questão, não é? Como é que eu posso resgatar uma outra infância que não seja a infância programada em função de um adulto? Então, ouvindo as perguntas das crianças, eu percebo que esse adulto não tem mais lugar, esse modelo de adulto que sabe, o modelo de adulto que programa, há uma desprogramação, eu não consigo mais responder àquelas perguntas todas, eu tenho que pensar em conjunto com as crianças, tenho que ir no fluxo do pensamento delas, não é? Há uma que eu falava do encontro, há uma procura de haver um encontro em que a criança já não é aquela criança que eu estava a programar, e o adulto também já não é, então é o quê? É um, há um de vir outra coisa que irá acontecer, não é? Nessas sessões. E que nos leva, então, a ideias novas que nós não tínhamos pensado. Por exemplo, está aqui outra questão. O infinito existe ou não existe? Pergunta uma criança. Para haver infinito, tens de saber onde é que ele fica exatamente para poderes dizer onde é que ele está. Está aqui, aqui e ali. Mas podemos indicar um lugar para o infinito, então deixa de ser infinito e passa a ser finito, é um problema. Como é que eu respondo a uma pergunta? Desloca-me do meu lugar de saber. Esta pergunta, as perguntas filosóficas das crianças deslocam do adulto que sabe, que vai responder, que programou aquela resposta. Eu posso programar, mas então vai haver outra pergunta de certeza que vai ser desencadeada durante a ação de filosofia que eu não programei. Portanto, há um movimento de ir ao encontro de algo que não sabemos, que não esperávamos durante estes momentos. E que nos obrigam, então, a olhar para a criança e para a infância de outra forma. Por outro lado, o que acontece quando elas pensam em conjunto, e que é muito interessante, é que o pensamento se torna um pensamento coletivo. Nós pensamos muito a filosofia, o filósofo sozinho, a pensar sozinho, numa determinada questão ou num determinado problema. O filósofo com os livros. E estas práticas da filosofia com crianças, cafés filosóficos e muitas outras, são práticas que querem ir para a vida, ir para as pessoas. Ouvir, pensar no cotidiano, com as pessoas, com a vida. Há uma vontade de sair de um lugar fechado onde a filosofia ficou estagnada. Então, este retirar da filosofia enquanto mais académica e levar para as escolas ou para os cafés, implica pensar de outra maneira. E aqui as crianças pensam em conjunto. Quero dizer que, quando uma criança tem uma pergunta ou tem uma resposta, essa resposta ou essa pergunta é o resultado de um processo coletivo. Ela não é uma ideia que pertence só àquela criança ou àquela ou àquela. Ela é o resultado de um processo, de um diálogo em conjunto. E a ideia já não pertence só a uma, ela é o resultado, ela pertence ao grupo. Há quase que perde o eu, porque há o nós, que é muito importante. Eu ouço a tua ideia, que me faz ter ideias novas, que me faz pensar diferente sobre aquilo que eu já tinha pensado, que me faz problematizar aquilo que eu não tinha problematizando. E, portanto, isto vai espelhando uns nos outros e faz com que o pensamento ganhe vida. Deixa de estar eu, sozinha, parada com as minhas ideias e aquilo ganha vida. Ganha e vai fazer com um e noutro, e noutro, e noutro, e noutro. E aí é que nasce o pensamento, a problematização, o questionamento, o repensar as ideias, o pensar por si. Mas é de um movimento que é coletivo. Isso é outra questão muito importante. É coletivo. O que acontece aqui é um trabalho de grupo, mesmo. Outra questão é a partilha. A partilha das ideias. Muitas vezes as crianças estão sozinhas com estas, como é que é dizer, questões angústias e existenciais. Porquê que eu existo? Qual é o sentido da vida? E esta oportunidade de poderem partilhar as suas perguntas é uma forma também de sair de uma certa solidão existencial. Porque há uma espécie de sentimento, quando elas estão a pensar em conjunto, de que eu sei que tu sabes, que tu sabes. Há uma partilha real que está para além das palavras e do pensamento agora, sim. Há um plano de comunhão, assim, de partilha. Ok. Então, eu queria, tenho aqui um bocadinho, queria muito partilhar agora convosco uma gravação de um excerto de um livro do José Gil, que é um romance que se chama Ao Meio Dia Os Pássaros. Não é muito conhecido porque normalmente vamos aos livros do José Gil. Onde é que... Diga? Ao Meio Dia Os Pássaros. Ao Meio Dia Os Pássaros. Ao Meio Dia Os Pássaros. Então, há um excerto que foi lido por uma atriz, que é a Tânia Guerreiro, com quem eu trabalhei agora recentemente. E eu queria partilhar convosco... Onde é que está? Ok. Então, é um livro só com vozes de crianças. Ok. A luz embateu. Revoluiu. As formigas corriam. A sua companheira da bola branca tinha desaparecido. Levantou o pescoço para ver por cima da relva sem mexer o corpo. As narinas tocaram nas folhas pequenhetas. Um perfume intenso entrou pelo nariz, por ali adentro. A minha mãe cheirava a maçã e eu sabia... Eu desculpa. Eu desculpa. Eu desculpa. A minha mãe cheirava a maçã e eu sabia... Por cima da relva, mesmo ao nível dos olhos, estendia-se uma planície imensa. Uma manta verde. O corpo do Elia foi sugado para cima. Deslizou e deitou-se na manta. O céu azul lá em cima. As linhas das nuvens pareciam escritas em árabe. Pai! Como é que apareceram as palavras? O quê? Como é que apareceram as palavras? Isso. Sabes? Ninguém sabe. Só a natureza. É um mistério, sim. Os humanos não sabem. Ainda não sabem, pois. O que é a natureza? A natureza... A natureza... Olha, é a terra. E o espaço? E o espaço também, sim. A terra e o espaço. E os homens. Pai! Como é que os homens não sabem de onde vêm as palavras se pertencem à natureza? Ah, bem, olha. É verdade isso. Mas a verdade é que é um mistério. Pai? O que é um mistério? É uma coisa que não sabemos bem o que é. Então tu não sabes o que é um mistério? Olha, Elia, já chega de perguntas. Mas o que é um mistério? Elia? Pai, o que é um mistério? O Elia, deitado de costas, olhava para o azul por cima de si e pensou no céu e nos espíritos. No azul, agora sem nuvens. Azul. Azul luminoso. Entrou no azul e pensou. O céu é um labirinto. O mistério é um labirinto onde moram os antepassados e os espíritos. Mas aonde? Aonde? Nos planetas? Nos planetas todos? Já sei. As palavras começaram quando os espíritos dos antepassados começaram a falar. O Saturno é um mistério com os anéis. A minha mãe fará-se queito nos anéis a deslizar? Agora o meu pai tem dois anéis no dedo. O dele e o dela. Também queria ter o dela. Ele ia a Santurão Vila. Quem me der a viajar no espaço, Encontrar os extraterrestres. A minha mãe já os conhece. Anda com eles. Brinca com eles. Quem me der a ser um extraterrestre para ir até ao infinito. Levava a minha mãe e fazíamos um piquenique no infinito com ketchup e tudo. A minha nave seria mais rápida que o vento, que o pégaso. E ninguém me apanhava. Nem o meu pai, nem o Zé Proença. Ganho todas as corridas, testo o Zé Proença. A minha nave escapava aos tiros da nave do Zé Proença Que anda sempre à volta do Sol, apanhado pela força da galáxia. E eu já estou na última galáxia. Depois de Júpiter e Plutão, perto do infinito que não acaba. Perto de ir mais longe. Sempre. 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 Com a minha mãe no céu. A minha mãe azul. Obrigada. Carla. Então, só para lembrar, queria lembrar o título que a Carla Cruz escolheu, a pergunta que ela escolheu, que é muito interessante. Pode a arte ser democrática ou apenas representar a democracia? Eu vou ler, que é para ver se faz algum sentido. Se você quiser, eu vou mudando, pode ser? Você me dá um cutucão, assim? Eu mudo ou não? Pode ser, pode ser. Ok. Estou aqui. É isso. Ah, bom. Esse é o sinal. É o sinal. Não, eu vou dizendo. Então, quando em 2009 comecei uma investigação em prática artística que partia de uma experiência prática, a minha pesquisa estava relacionada com a correspondência entre o crescente interesse em participação e colaboração nas artes por artistas e instituições e a aparente diminuição da participação na vida cívica, isto é, eleitoral. Se quiser, eu passo. É melhor. A experiência artística chamou-se Utopias, Ciborgues e Outras Casas nas Árvores, apresentada em 2009 no Festival Circular em Vila do Conde. Não desejo de levar mais longe uma prática participativa, como resposta a uma encomenda do Festival Circular, pedi para trabalhar com um grupo de pessoas do público. Uns meses antes do festival, comecei um processo artístico colaborativo com um grupo de oito pessoas, o Alberto Magno, Ana Borges, Carolina Lapa, Filipe Gomes, Jorge Pinheiro, Júlia Ferreira e Miquela Maia, que resultou numa intervenção pública móvel e numa intervenção nos dois jornais vilacondenses. Partimos de um sentimento de militância. Queríamos chamar a atenção sobre o mundo em que vivemos, mas também proporcionar uma experiência estética centrada nas nossas visões utópicas coletivas. O mote pretendia discutir, fabular sobre o futuro em termos pessoais, sociais, políticos, de identidade e ambiente, urbano e ecológico. Portanto, nós encontramos durante duas semanas, regularmente, para falarmos todas estas questões e tínhamos que dar forma depois, num gesto artístico, dar forma a essas questões. E esta foi a forma que encontramos. Essa ideia de que, portanto, é uma porta colocada no espaço público que abre para um lado e para o outro e a ideia era que, para atualizarmos a utopia, bastava dar um primeiro passo. Era só, estava aqui mesmo, ou seja, entre o agora, o aqui e a utopia, não há nada a não ser esse primeiro movimento. Mas, claro, como isso também é difícil de fazer, adicionamos esta pequena nota na nossa porta, pedir a chave ao balcão, não é? Que é uma coisa muito típica de quando se quer ir à casa de banho num café, não é? Nunca é assim tão fácil. E essa peça foi instalada em diversos lugares em Vila do Conde. Era uma utopia móvel. Portanto, ela ia aparecendo em diversos sítios. Então, quando eu iniciei esta minha pesquisa em torno da democracia, pensava já ter a resposta. A participação é um pré-requisito para a democracia e as artes estão na liderança do caminho para uma visão de uma vida cívica mais participativa. Mas estava a supor que participação eleitoral e democrática eram uma e a mesma coisa e a arte participativa era uma forma de praticar, exercitar, ou seja, treinar a democracia. Portanto, eu tinha essa ideia de que a participação era uma mais-valia. Em 2009, eu encontro esta peça do Gustavo Metzger na Serpentine Gallery e aquilo que se encontra, vou falar um pouquinho dela para explicar como é que a participação na minha própria prática artística, como é que eu pensava que ela funcionava também. Portanto, nós entrávamos nesta sala na Serpentine Gallery e encontrávamos dois grandes tecidos, um na parede e um sobre o chão e eles ocultavam duas fotografias enormes também. E ao visitante, portanto, o visitante para poder olhar para essas fotografias, elas não podiam ser vistas logo assim, de uma vez só, tinha que ou passar entre a fotografia e aquele pano ou caminhar ou gatinhar debaixo desse pano para ver a imagem. Portanto, a imagem nunca poderia ser vista na sua totalidade. O visitante tinha que fazer uma espécie de criar o puzzle andando ali a gatinhar sobre o pano para ver o total da fotografia. Que fotografia era essa que estava no chão a que mais me interessou? Era uma fotografia no gueto de Viena, portanto, durante a Segunda Guerra Mundial, em que aquilo que se vai vendo, à medida que eu andava ali a gatinhar, era uma mulher de gatas no chão com um balde de água e uma esfregona a esfregar as pedras da calçada sobre a vigilância dos militares nazis. Portanto, essa ideia de uma humilhação total. E ali estava eu, exatamente na mesma posição que aquela mulher, mas no total privilégio da minha existência no século XX numa galeria em Londres, vulnerável, eu também, de gatas, portanto, também essa ideia de que a participação, mesmo também num espaço artístico, exige um certo comprometimento, mas numa posição completamente diferente daquela mulher, que foi absolutamente tocante. Então, a minha ideia também da participação era essa, de que eu nunca poderia ter feito essa mesma leitura daquela imagem se o artista não me tivesse convidado a vê-la desta forma. Portanto, mas, ao olhar mais de perto para o que é a democracia e o que é que esta pode ser e quais os seus problemas e insuficiências ou porquê que parece se valhar e experimentar formas de participação, colaboração e cooperação na minha prática, a ideia da arte ser um espaço de ensaio para a participação cívica ou ser participação cívica em si mesma começou a complicar-se. Em teoria, uma maior participação criaria governos mais responsáveis que levariam a uma política mais dinâmica que inspiraria mais pessoas a participar. No entanto, o que vemos são os governos e as instituições que apoiamos por meio deles, surdos às causas propostas pelas populações e especialmente quando essas causas, pedidos, processos surgem a partir de uma participação não solicitada. Então, como é que conseguiremos mais participação e que participação é a mais adequada na arte e, consequentemente, na sociedade em geral? A incorporação da democracia e dos seus princípios de igualdade e liberdade são um legado crucial no mundo da arte e todos os artistas, não apenas os comprometidos politicamente, acreditam participar. Ou seja, o mundo da arte contemporânea e ocidental defende ser livre e igualitário apoiando as famosas máximas todos podem ser artistas e tudo pode ser arte. No entanto, a realidade não é bem assim e a relação entre participação, democracia e artes é bem mais complicada. Em 2010, realizei o trabalho Democracy, apresentado num festival na Tate Modern em Londres. Aquilo que era pedido aos participantes era que se envolvessem num sufragio cuja pergunta era esta Would you like to participate? gostaria de participar? E as possíveis respostas? Yes, no, none of the above. Portanto, de uma forma sarcástica, comentando esse aspecto da nossa sociedade em ver o sufragio como sinónimo da democracia. E, portanto, e aqui, como na democracia, em que mesmo respondendo não ou none of the above, as pessoas já estavam a participar. Por outro lado, questionando também o papel da arte participativa e de que forma é que esta pode ser instrumentalizada por artistas e instituições em que os participantes são meros performance numa direção artística fechada. A peça questionava também o meu papel, o nosso papel enquanto trabalhadores culturais, num evento promovido pela Tate Modern em que nenhum dos intervenientes convidados, comissários, diretores de espaços alternativos, artistas, eram pagos para participar. Se a participação por si só não é necessariamente democracia, nem nas artes, nem na vida cívica, de que democracia estamos a falar? Então, vamos abordar a democracia não da forma como esta se pode organizar, mas naquilo que podemos referir como o vocabulário democrático. E com a ajuda do pensamento da teórica política Chantal Mouffe e o filósofo Jacques Rancière, vou falar um pouco desse vocabulário. Ambos afirmam que existem complexidades inerentes à democracia que estão além das práticas e formas participativas de qualquer democracia específica e apresentam uma forma diferente de pensar a democracia. Vou então falar de dois conceitos em especial, conflito e pluralismo, ou seja, como lidamos com as paixões e a diferença, opiniões, crenças, aspirações profundamente enraizadas e a coexistência de diferentes posicionamentos, estilos de vida, mas também de etnia, sexo, género, idade, habilidade e a falta desta temporária ou permanente. Para Mouffe, a democracia implica uma dimensão de antagonismo do conflito sobre o qual não pode haver duas resoluções racionais. No entanto, embora havendo muitas coisas relativamente às quais não é possível chegar a acordo, é ainda assim possível o confronto com os adversários de maneira a criar instituições que permitam viver em conjunto sem que seja necessário existir um consenso final. É isso que Mouffe chama de democracia agonística. Agonística. Sim. Esta noção baseia-se nas democracias ocidentais, liberais, contemporâneas e em como estas sofrem com um desequilíbrio entre liberdade e igualdade. Nesta tradição liberal, idealmente chegamos a consensos políticos através da discussão racional que pensaria o bem comum deixando de lado a esfera privada, a religião, a moral, etc. Mouffe critica esta noção afirmando exatamente que aquilo que é essencial é dar palco às questões que nos dividem e que por vez são irreconciliáveis. Na política tem-se privilegiado a racionalidade em detrimento das paixões, pois estas trazem o risco do desentendimento perpétuo que impossibilita a chegada a consensos necessários. As paixões são assim vistas como destrutivas, patológicas, antirrazoáveis, associadas com instabilidade mental e vistas como características de crianças, mulheres e escravos, segundo os gregos clássicos, mas poderíamos também citar fontes mais recentes e falar de pessoas racializadas que são também vistas como irracionais. No entanto, poderíamos afirmar também que são as paixões que unem as pessoas de diferentes quadrantes e energizam movimentos sociais e políticos. Mouffe, portanto, defende que devemos dar plataforma democrática às paixões. Portanto, o debate entre as diferentes fações deve ser realizado em instituições democráticas. democráticas. Por exemplo, as eleições são uma instituição democrática onde se ensinam conflitos e para Mouffe hoje em dia precisaríamos de inventar ou reinventar diferentes instituições democráticas que nos forneçam canais através dos quais as paixões coletivas possam se expressar dentro do campo político de forma a que não surjam noutros campos e de formas, essas por vezes, extremistas. Portanto, a ideia do conflito é assim essencial para a democracia pois o conflito não pode ser erradicado. As esferas públicas e privadas não podem ser todas separadas. Para Rancière o conflito também é essencial mas não é visto por ele entre fações diferentes mas estando presente entre dois mundos sensíveis ou seja, entre uma visualização da sociedade para si mesma e aquilo que fica de fora desta. Por exemplo, a visualização daquilo que significa ser português para a sociedade portuguesa e o que é excluído. Eu vou mostrar só um pequeno clipe. Há por conta da Né. O que é que nós fizemos da outra vez? depois para nós o... Posso passar? Não vai funcionar? Chantal Mouffe é uma política belga uma teórica de ciência política e um filósofo francês o Jacques Rancière. Ah, Rancière, sim. Mouffe? Não, Mouffe? Bom, não vai passar. Não tem mal. Quero põe-a no YouTube. Obrigada. Sim, podemos tentar. É só mesmo o trailer deste pequeno vídeo de filme da Leonor Teles. É só mesmo o que é Pode ser o primeiro, já se passa. E era para, de alguma forma, ilustrar essa ideia do que é que fica invisibilizado na representação da sociedade para si própria Isto aconteceu no tempo em que existiam pessoas e eles dominavam o mundo e eles dominavam o mundo e eles dominavam o mundo Não sei se conhecem o filme de Leonort Teles mas ela entra em diversos estabelecimentos e rouba os sapos e estilhaços no chão Então, o conflito que Rancière fala que para ele é realmente entre o visível e o invisível e leva ao surgimento de sujeitos políticos resultando no reconhecimento da sua existência Assim, quando aqueles que eram silenciados conseguem-se posicionar como possuidores de discurso constituem-se simultaneamente como sujeitos políticos e acrescentam uma visibilidade onde antes esta não estava ampliando consequentemente a representação da sociedade para si mesma Para Rancière, a democracia é então um evento raro que acontece sob e para além do aparato estatal A democracia diz respeito ao reconhecimento radical de uma igualdade fundamental e gera igualdade quando e onde não é reconhecida portanto acrescenta visibilidade para aqueles que não a têm na representação da sociedade para si mesma Ambos os autores concordam que a democracia é performativa ou seja, precisa de ser constantemente ativada e verificada Os consensos temporários estabelecidos têm a tendência a solidificarem e a tornarem-se dogmáticos precisam de ser constantemente verificados e contestados E novas representações mais alargadas e plurais da sociedade não implicam necessariamente uma igualdade social plena Novos sujeitos serão invisibilizados e necessariamente irão lutar pela sua igualdade e visibilidade na sociedade criando conflito e em última instância novas pluralidades O pluralismo é muitas vezes apenas aceite na nossa sociedade enquanto o espírito de uma coexistência pacífica de interesses diferentes Diferenças essas relegadas para a esfera privada onde se tornam pouco mais do que nichos de mercado No entanto, se virmos o pluralismo não apenas como um facto mas como um princípio valioso que deve ser exaltado e não ocultado então a diferença não será mais relegada para a esfera privada mas pelo contrário, celebrada abertamente Então temos o inevitável conflito e a diferença ou pluralismo como conceitos essenciais Pode então a arte ser democrática ou apenas representar a democracia? Será a arte palco para uma encenação de conflitos? Plataforma para dar voz à diferença? Ou será ela também atravessada por conflitos próprios e criadora de consensos e campo de inclusão e da exclusão? O mundo da arte ocidental tem a pretensão de promover a liberdade de expressão inclusão e diversidade mas também é simultaneamente exclusivo e pluralista num sentido apolítico ou seja, em que as diferenças são absorvidas mas vendo o seu potencial crítico cancelado por exemplo, várias instituições museológicas internacionais como o Centro Pompidou em Paris acolhem grandes retrospectivas de arte feminista sem que isso necessariamente reflita uma maior atenção nas suas coleções e exposições obras de arte de cariz feminista Pensando ainda em questões de democracia e participação em 2011 dou início a um projeto semelhante ao 2009 com um grupo pré-estabelecido em Pevidém, Guimarães chamado de Ser Outras Coisas para a capital europeia da cultura de 2012 onde queria abordar questões da autoria em processos de artistas participados queria fazer um processo participativo aproximado àquilo que é produção cultural popular regra geral, produção coletiva e ao mesmo tempo questionar a excessiva importância dada à figura da artista enquanto autor individual gênio solitário na nossa sociedade trabalhei com um grupo de pessoas reformadas e desempregadas da indústria têxtil e outros dois artistas visuais Adelaide Guimarães, Adriana Prazeres, Alexandre Moreira, Amanda Midori, Carla Costa, Eduarda Costa, Fernanda Assunção, Albina Leite, Elisa Ferreira Fernanda Freitas, Goretti Esteves, Lourdes Oliveira, Margarida Moreira, Maria José Novaes, Max Fernandes e Tomás Lemos Isto também é o projeto Rastilho e Rastilho porque o Rastilho é um termo do jargão da indústria têxtil que é o nome dado a um pedaço de tecido que está constantemente enfiado na máquina nas máquinas de tinturaria ou de estampagem como as máquinas são muito difíceis de enfiar há um tecido que anda sempre para trás e para a frente durante um período muito longo de tempo em que só se coza o tecido novo e ele lá vai pela máquina fora e esse tecido guarda todos os vestígios dos vários momentos de estampagens várias cores, várias estampagens antigas reunimos-nos regularmente durante nove meses na procura de um tema que unisse o grupo e nos permitisse criar um gesto artístico comum as sessões eram práticas com elaboração de desenhos e escrita criativa mas essencialmente sociais, dialógicas com o intuito de criar confiança e conhecimento mútuos de forma a podermos criar em conjunto o primeiro entrave que encontrei foi uma tensão entre o meu papel enquanto iniciadora, artista profissional, detentora de um saber e o grupo participante colaborador havia um desequilíbrio de poder entre a minha vontade de levar o grupo a criar um gesto artístico coletivo da sua autoria e a resistência do grupo a assumir esse papel muitas vezes membros do grupo manifestavam vontade de que eu tomasse a decisão final e elas me ajudariam a executá-la nessa tensão o grupo expressou uma vontade a de continuar o processo iniciado com mais pessoas da comunidade e em algum outro momento expressaram também a tristeza de verem a antiga escola primária local abandonado havia um projeto público mas a coisa não avançava rapidamente congregamos esforços em torno dos dois desejos e a balança do poder começou a alterar-se pois era o grupo que conhecia o terreno, os autarcas, a comunidade já não havia gesto artístico ou ideias pré-concebidas sobre o que isso poderia ser e já não havia especialistas todos éramos simultaneamente amadores e especialistas em alguma coisa no que dizia respeito à implementação da ideia dar uso à escola primária em setembro de 2012 o grupo ocupou a escola primária do bairro com o nome Rastilho dando uso a uma parte do edifício durante três meses até ao final da capital europeia da cultura para o usufruto da comunidade e fizeram do espaço um lugar de partilha e coaprendizagem neste projeto vários níveis de conflito e pluralismo estão em jogo podemos ver o enorme fosso entre mim e as participantes de idade, educação, classe social, linguagem, cultura identificação como artista que eu própria tentei minimizar e que só se tornou produtivo quando aceite mas ressignificado e podemos ver um embate contra-hegemónico que pretende intervir ou abalar consensos sobre o que é ser artista quem pode reivindicar a autoria de um projeto artístico numa plataforma de arte contemporânea que não ficou resolvido e finalmente na tentativa de contribuir para uma expansão do entendimento do que é artístico e de questionar possíveis hierarquias entre diferentes produções culturais no campo das artes visuais e da cultura popular e finalmente a nossa reflexão sobre como trabalhar a democracia nos nossos ambientes de trabalho poderá ser nesse sentido que plataformas, instituições podemos criar para que os conflitos possam ser encenados, ativados que hegemonias ou seja, que consensos se estão a cristalizar e precisam ser derrubados e refletir sobre que espaço há para a diferença diferença não no sentido de diferente de mas no sentido de diferente para mudar para expandir o entendimento que temos de nós próprios dos outros e do nosso entorno Bom, eu anotei várias, várias questões para conversarmos todos ao final juntos A princípio nós tínhamos pensado o coffee break na sala do serviço educativo portanto, colocamos 30 minutos porque haveria um tempo de ida e vinda mas temos o coffee break o luxo de termos o coffee break aqui mesmo na biblioteca portanto, eu vou pedir para fazermos um coffee break de 25 minutos ao invés de 30 porque não precisaremos nos deslocar tanto assim e voltamos podemos voltar agora são, me ajudem aqui a calcular 11 e 15 11 e 45 exatamente ok é, 40, 11 e 40 ok